E aí, gente? Tô aqui pra mais um vídeo. Eu recentemente vi o filme da Abby Camargo. Não que eu seja uma fã, nunca fui. Porém, todavia, eu resolvi ver o vídeo, né? Pra ver como é que era a vida dela e tal. E é uma super produção, assim, achei bem feito. Personagens no qual, assim, foram interpretados, tipo, o Roberto Carlos, assim, bem convincente também. E eu me surpreendi muito, assim, a Andrea Beltrão tá muito boa com a Abby. Claro, elas não são parecidas, assim, fisicamente, mas tentaram aproximar ao máximo aquelas roupas, aquele cabelo, as joias que a Abby usava. Tanto assim que pra quem é daquela época e acompanhava, deve ter percebido vários pequenos detalhes que as pessoas iam notando, assim. E quando ela estreou no SBT, ela usou o mesmo vestido que a Abby estreou também no SBT. Então, tem várias questõezinhas, assim, que eu achei bem legal no filme. E eles pegaram bem, assim, o drama pessoal dela. E, assim, a situação com o filho, que é bem complicado, assim, que o marido dela não aceita porque ele não é filho dele. E ele é, assim, meio vagabundo e não namora. Então, naquela época, eu já era taxado de gay. E ela defendia bastante os gays, tanto que ela se manifesta porque um amigo dela morreu de Hades, que era tudo naquela época, assim, que começou a aparecer, né? Hades, um monte de coisa. E, então, eu vendo o filme, assim, eu pensei que seria um filme que eu não ia me prender, que logo eu ia começar, sei lá, mexendo o celular em... Não. É um filme bem bom mesmo, assim, porque tu sofre junto com a Abby, sabe? Ela casou com o Lélio, que era o marido dela. Eles eram felizes, porém, ele era ciumento. E, então, ele sendo ciumento e a Abby dando o selinho e amava o Roberto Carlos, ele deu um piti, uma crise de ciúme na frente de todo mundo e fez horrores. E, então, continua, assim, a Abby pensando, bom, eu perdoo ele ou não? Será que eu vou dar mais uma chance? Será que ele merece mais uma chance? Mas, como ela gostava bastante dele, eu não vou contar tudo. Porque eu não quero dar spoiler. Olha, mas acontecem muitas coisas, muitas coisas. O filme é muito bom. Eu acho, assim, que o cinema brasileiro tem crescido bastante no mercado, tem ficado com mais qualidade. Eles não estão, parecem, mais com tanta fome de fazer filmes e filmes super produzidos e ser uma merda. Fizeram Legalidade agora também, que conta a história do Leonel Brizola, eu vi. É muito bom também. E os atores, assim, impecáveis. Então, é mais ou menos isso, assim, que eu queria falar. Pra vocês, se quiserem, assistam o filme da Abby, que tá bem legal. Até mais. Até mais.